Eu não quero estresse, quero te ver brilhando usando meu VVS Ai que coisa linda, combinou com vários flash Gosto tanto, tanto, tanto desse Big S Quando ele sobe e desce, sobe e desce Então, 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 então vai Quero que não sei que vai Faz o que teu ex não faz Eu vou comprar mais joia pra ela Cena de novela Fazer o que o seu ex não fez Desce e me chama de pecadelas Vamos pro Mandela, porque eu gosto quando Desce, desce, joga, joga, me louquece Desce, desce, joga, joga, desce, desce Vai e faz carinha de sexy Então, 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 então vai Aquilo que não sei que vai Faz o que Deus não faz Então, 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 então vai Que o pecado elas vai Faz o que Deus não faz Essa é a Luka Musique Luka Musique vai